Olá, eu sou o Jean, coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching e estou participando do concurso Corrente do Bem. E a partir de agora eu vou contar um pouco da minha história até chegar a concluir a formação Professional and Self-Coaching. Minha principal adversidade, até conhecer e procurar pelo ABC, foi ter permanecido por mais de 10 anos mergulhado no mundo corporativo, atrás de metas e resultados, com dificuldades no gerenciamento do tempo, incentivado pelo reconhecimento da empresa e pelo compensador do valor recebido. Viajando muito, tendo pouco tempo para as pessoas que realmente importavam na minha vida, além de permanecer por muito tempo sem buscar evolução pessoal e profissional. Quando eu passei a procurar por uma instituição de formação em coaching, me deparei primeiramente com o IBC e após algumas pesquisas, pude me certificar do respaldo e do reconhecimento que há por trás de uma instituição como essa. Analisando o número de alunos formados, diversas formações existentes, apoio, suporte imensamente maior que as demais, me fez optar e, principalmente, decidir pelo IBC. Após formado, como resultado de toda e qualquer formação, surgiram dúvidas e dificuldades na aplicação do processo de coaching. Como principais, eu poderia citar quais ferramentas e técnicas serão utilizadas em cada sessão, qual sequência correta ser aplicada, mas com o conhecimento repassado, muita prática, muita prática mesmo, repetição, acabei por entender que um resultado esperado, claro e objetivo, um autoconhecimento por parte do coaching, seguido de um planejamento muito bem elaborado, sempre com foco na melhoria contínua, acaba por, muitas vezes, conseguir gerar resultados excelentes. Esses resultados, por inúmeras vezes, não se aplicam somente ao coaching, mas sim ao coaching. Isso tudo através da cocriação que os dois são capazes de produzir. Pude perceber que, através do coaching, meus resultados, o meu comportamento, só fizeram e também sofreram uma grande transformação, geraram um bem-estar, uma necessidade de evoluir sempre. Antes da formação, não imaginava voltar a pesquisar, a ler, adquirir uma nova habilidade, estabelecer novas conexões. Não achei que seria possível ter uma atividade em paralelo, se dedicando ao máximo para que, em curto espaço de tempo, ela pudesse se tornar a primeira e, por que não, a única. Um abraço e boa noite.